O pioneirismo dos irmãos Godoy. Londrina de braços abertos, a história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento Cicredi Dexis, conecta, transforma e muda a vida da gente. Unimed, cuidar é o que nos move. E colégios maristas, mentes atuais, corações atemporais. Álvaro Godoy chegou a Londrina em 1931, aos 20 anos de idade. Procedente de Campinas, no estado de São Paulo. Até Cornélio Procópio havia trem naquele tempo. O restante no trecho, ele percorreu no lombo de um cavalo, que tomou emprestado. O rapaz chegava para tomar posse de 1.500 alqueires de terras, que a sua família havia adquirido do governo do estado, em 1911. Portanto, era uma área que estava fora dos domínios da colonizadora britânica, Companhia de Terras Norte do Paraná. Álvaro Godoy derrubou os primeiros 10 alqueires de matas, com ajudas de indígenas, que contratou na atual aldeia do Apucaraninha. Plantou milho, abóbora e começou a engordar porcos para formar um capital e iniciar o trabalho mais extensivo de plantações. Em 1933, levou, a pé, a porcada para vender em Cornélio Procópio, por meio das matas e atravessando rios. Começou a plantar café em 1937, já contando com a ajuda do irmão Olavo Godoy, que havia chegado em 1934 ou 1935. Além de pioneiros de Londrina, os irmãos Godoy eram pioneiros em conscientização ambiental e fizeram questão de manter em pé uma grande área de mata nativa, enquanto a imensa maioria derrubava quase tudo. Álvaro e Olavo participaram da Fundação da Sociedade Rural do Paraná e da Cooperativa Agropecuária Vale e Dotibagi Limitada, a Valcópio. Álvaro foi o principal articulador da Marcha da Produção, em 1958, que pretendia levar milhares de cafeicultores até o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Mas o maior legado dos irmãos foi a intransigente defesa da área de mata na fazenda que chamaram de Santa Helena. Eles andavam armados para espantar invasores e caçadores e pagavam seguranças para fazer rondas. Sempre que davam entrevistas, falavam com orgulho da biodiversidade e dos animais que viviam por ali. Em 1989, a área se tornou o Parque Estadual Mata dos Godói, uma unidade de conservação com 690 hectares. É um dos raros locais da nossa região que conserva a paisagem como era antes da colonização. Álvaro Godói morreu em 25 de março de 1979 e Olavo Godói em 22 de dezembro de 1996. Esta é a edição 311 do projeto de Braços Abertos para a Paiqueria 91,7, William Santin. Londrina de Braços Abertos. A história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento Cicredi Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Unimed. Cuidar é o que nos move. E colégios maristas. Mentes atuais. Corações atemporais. Pessoas conectadas, comunidades transformadas. As ações da Cicredi Dexis são voltadas para transformar a comunidade local. Com elas, resgatamos laços e multiplicamos oportunidades. Cicredi Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Para você, qual o significado da cor verde? O que vem na sua mente? A cor verde representa a esperança, força e alegria. Além de um futuro melhor. É hora de trazer o verde para a sua vida e unir cuidado e segurança para a saúde da sua família com a Unimed Londrina. Ofereça o melhor plano de saúde para quem você ama. Unimed Londrina. O plano que une. A mente imagina o futuro e o coração torna realidade. Mas os resultados mais incríveis surgem quando os dois trabalham juntos. Colégios maristas. Mentes atuais. Corações atemporais. Matrículas abertas.